Oi pessoal, tudo bem? E nesse vídeo eu vou mostrar aqui os melhores momentos da entrevista do Paulo Muzi no podcast Tikarakatika, certo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com a entrevista completa se você quiser assistir a entrevista completa, eu vou deixar o link aqui e para você também conhecer o canal dos caras também, se você não conhece ainda eu sei que é pouca gente que não conhece porque é um podcast, um canal muito famoso mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha Ortopedista, médico de tudo, astronauta Exatamente Homem não é fraco não Você falando de derretimento de fígado e já vamos abrir, já quero abrir na polêmica assim, meu suco é médico e tal, toxicologista e tal não tem morte mais horrível do que esses remedinhos que estão mais disponíveis na farmácia para a galera para o fígado, né? Briga por namorar, o que tem de morte, de falência de fígado? Por bobagem Mas toma o que? O remédio mais barato da farmácia está na tua mão? Se toma 5 em 48 horas Você sabe que assim, o máximo de... o que a gente tem hoje na farmácia se você for olhar, é um poço para você fazer hiatrogenia ou então para você se matar Sem brincadeira, para você ter uma ideia, 250 medicações que você vende na farmácia sem receita, elas atrapalham o funcionamento da sua tireoide Então o pessoal fica reclamando, ah, é porque eu acho que meu metabolismo está ruim Está fraco, está ruim Cara, o que você anda arrumando sem receita ao médico? Sem passar ao médico Esse que é o problema, né irmão? Mas médico é o último que procura E mesmo coisa com receita, você acha que a negada não arruma? Não, irmão Eu conheço uns loucos aí que tomam coisa que nem o capeta toma É, mas esses que eu estou falando que são fáceis, que eu não vou citar o nome Que é tipo semol A pessoa toma, brigou com namorados Ou namoradas Aí dá aquela... Estou triste Aí volta, faz aquela lavagem bacana, volta a namorar Exato Em 24 horas a pessoa morre De falência do fígado É, tem medicação anti-inflamatório comum Um, especificamente, que a dose letal é muito próxima daquilo que você toma por dia Mas isso teria que fazer o quê? Teria que ser mais rígido essa coisa do médico da receita Exatamente Tanto que tem alguns anti-inflamatórios que você só compra com receita médica Sim, perfeito Mas esse, especificamente, a venda é liberada E é curioso, porque ele está num país Ele vem de um país Onde a venda do anti-inflamatório mais comum que tem é bloqueada Porque eles falam que esse anti-inflamatório mais comum Nesse país onde ele é produzido Ele causa anemia plástica Então ninguém pode usar E é uma coisa que você dá para criança aqui no Brasil E esse remédio que faz falência hepática Legal, né? Legal, né? E esse que faz falência hepática Eles dão que... Você vai para os Estados Unidos, que é o país que você vai para os Estados Unidos Você acha de tudo que é jeito, né? Até na bala de goma Para tratar até dor de sobrancelha Ah, não, toma isso aqui Toma isso aqui E o bagulho transforma o fígado do cara no foagrar E para a gente é difícil Porque, por exemplo, eu trabalho muito com exame de sangue Porque a gente faz avaliação do pessoal que treina Então, o que é o problema, né? De você cuidar de uma pessoa que treina A responsabilidade é duas, três vezes maior Você está cuidando de uma pessoa que está bem Se a pessoa está doente Supõe-se que ela pode morrer E uma pessoa que está bem? Você tem que suplementar? Seria a palavra ou não? Na verdade, o que você tem que, em primeiro lugar Garantir a segurança Não é porque a pessoa quer treinar que ela está bem de saúde Carioca Você sabe que no meu consultório a gente faz Pelo menos dois diagnósticos de câncer por mês, cara Sério? Ué Chega um cara que eu nunca vi 40 anos de idade Nunca treinou Hábitos alimentares horríveis Já fumou ou fuma Tem histórico de uso de substâncias Você acha que eu vou pegar, pegar, colocar ele do lado do profissional de educação física? É, meu Vai lá, treina lá aqui Vai estar tudo bem Passa uma série para ele, aí está tudo certo Mas passa uma brava para ele cansar Você mata o cara rapidinho O quê? E ainda mais agora do que a gente está passando o pós-pandemia Porque o Covid mudou muito o que é a natureza do exercício físico Ele causa algumas... Eu tenho mais preocupação com o pós-Covid do que com o Covid E mesmo as formas brandas Porque o que acontece? Você tem uma modificação do seu sistema inflamatório de forma completa Então tem muita lesão miocárdica, pós-Covid E que você não detecta E que você não detecta de exames comuns Então, por exemplo, às vezes num ecodoppler Se não for uma lesão muito grande, aquilo passa despercebido Então o protocolo lá na clínica É para o paciente que faz atividade física Fazer um exame que chama strain Strain miocárdico Porque ele avalia a deformidade do coração Como que o coração ele se molda para bater Porque na verdade, a gente aprende na escola, né? Que o coração bate assim Ventriculátrico, ventriculátrico Só que não é assim Como que você tira água de um pano, por exemplo? Você aperta ele ou torce? Torce Torce O coração torce também É mesmo Ele bate assim, virada Exatamente Dizem que o coração do corinthiano é o que mais torce Nossa, velho Precisa conhecer um palmeirense, viu, cara? Porque olha, o meu cunhado e a minha mulher Bobagem, mano Ele tá rindo, né? Ele tá achando engraçado Cara, você precisa conhecer Ele mandou uma piadinha fraca Você precisa conhecer o meu cunhado e a minha esposa, velho Você achou bom? Não Por que você tá rindo? É de nervoso É que eu não pensei pra falar É de nervoso, mano O coração do corinthiano é o que mais torce Mas não fala isso na música Nossa, velho O coração do corinthiano Não fala que é o que mais torce Não me engano, meu coração é corinthiano Não tem a música Então, por isso, entra aí Entendi É o que mais torce Deixa Mas vamos seguir, desculpa, doutor É que vem na mente e eu não freio Olha o palmeirense Ai, velho E aí ele bate torcendo Ele bate torcendo E o exame que detecta esse movimento de torcer É o speckle tracking, né? Quando você mede o strain miocárdico A gente tem nosso grupo, né? Doutor Renata Castro, doutor João Gifoni A gente tem alguns trabalhos que uns foram publicados Os outros serão, né? Que é uma chamada O que é isso que aconteceu aí agora? O quê? O nome do doutor já me vê besteira João Gifoni, velho O que você pensou, mano? O que você vai falar? O médico te atende com fone Pai do céu, velho João Gifoni Eu vou ler, João, olha Leanderia que você é assim Após não Desculpa, doutor O Didi Mocó está impressionante, velho Imagina Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa É que eu sei Foi sem querer Doutor Paulo Musso Desculpa Você não vai conseguir falar, irmão Vambora, irmão Desculpa, Paulo Perdão Mas vamos lá Eu peço desculpa Imagina Só um disclaimer Não estou com o Covid Nada, pessoal Isso daqui é asma Braba Sempre que a gente está em maio Ele tirou uma puta bombinha Tecnológica Mas essa torção do coração O Covid fez o que? O que ele atrapalhou? Ele machuca o músculo lá dentro E quando ele machuca o músculo É como se o músculo cicatrizasse E endurecesse Então quando a gente pega o pessoal pós-Covid O que a gente faz a avaliação? Uma das avaliações é fazer o strain miocárdica Fazer esse exame Speckle Tracking Cara, essa covid é uma desgraça Você acha que é só uma gripinha Mas não é, né, meu? A gente acompanha 50 efeitos colaterais Por conta dela Ah, 50? Pra você ter uma ideia 86% das pessoas Isso é artigo publicado 86% das pessoas que tiveram Covid Tiveram variação de quesitos de função psicológica A gente está falando de ansiedade Depressão, transtorno ansioso misto O que você imagina? Caralho, velho Bola, é sério esse negócio O pós Por isso que você vê que o pessoal Sabe, a sociedade no geral E principalmente agora que está numa fase De atenuação do vírus Que está todo mundo pegando Porque você aumenta a infectabilidade Mas você diminuiu a gravidade Sim, sim Aí está todo mundo pegando Só que esse pós Ele é uma coisa meio que Não mudou tanto assim Então a gente tem que rastrear Esses 50 problemas É, está em estudo ainda, né? Então a gente pega Está em estudo, né? O Covid ainda está em desenvolvimento É muito novo É muito recente É muito recente Então a gente tem acompanhado Por exemplo, massa óssea Paciente nosso que tinha alteração de massa óssea Ele teve regressão de massa óssea no período Cara, foi uma coisa bem difícil E para a gente que lida com exercício Por que foi mais difícil? Porque de uma hora para a outra Ah, vamos fechar a academia Sim Eu sou o seguinte Tá? Pau que bate em Chico Bate em Francisco Perfeito Tá bom Vamos fechar a academia Tá bom Vamos Para não aglomerar Agora vamos deixar Trem aberto Metrô aberto Vamos fazer show Restaurante Sentado pode? Pelo menos da pode? Não, aí você entra no restaurante de máscara Você senta na mesa e tira a máscara Aí não tem problema Só vai a Covid em pé E a academia é fechada Sabe? Eu acho isso uma palhaçada A maior palhaçada É a academia de condomínio O pessoal não se atentou Porque assim Condomínio não é academia E eu levantei essa questão do condomínio Na época para o síndico E ele ficou meio engasgado comigo Eu falei assim É porque é uma academia Eu falei assim Qual que é o CNPJ dela mesmo? É que o 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 que discorda Eu falei assim Você pode concordar ou discordar Eu estou te fazendo uma pergunta objetiva Qual que é o CNPJ da academia? Ah, mas aqui o governador falou Que isso aqui é a área comum do prédio e não pode Então, só que a área comum Como é que você proíbe as pessoas Que moram num prédio e andar? O elevador é a área comum Andar pode Não pode É usufruir dos espaços para entretenimento Então, mas quem falou que academia é entretenimento? Treinamento não é entretenimento É saúde É Então, não pode passar na portaria também Seria isso? Você não pode passar na portaria E outra Ah tá Então, você não pode ter academia do prédio aberto Vamos pensar por aí Então, tá bom Você pode ter funcionário vindo Porque a academia é a circulação interna Das pessoas que moram no prédio Mas você pode Vira seu empregado Seu empregado Pode ver seu motorista Isso aí não tem problema É mais risco de vida, né? Por isso que ficou É para ele sair e voltar, né? Não, não É porque é risco de vida Não, é risco de vida Imagina se todos os funcionários Não fossem trabalhar A galera ia morrer de fome É uma questão de sobrevivência Mínima Mas o que eu digo para você O que eu digo para você Eu entendi o que ele está dizendo Eu entendi o que você está falando É o bom senso Então, você fecha a circulação interna E você deixa aberta a circulação externa Então, é uma falta na realidade De inteligência e boa vontade Foi política, né? Foi política Então, você vai prejudicar uma pessoa aqui Tua vida vai rodar E roda, viu meu amigo? Roda Roda Pode ter certeza E assim A falta de boa vontade Se a gente quiser ser muito Como fala? Eufemístico Vamos usar um eufemismo A falta de boa vontade é Vamos sentar e analisar O que a gente precisa Por quê? Para as pessoas que treinam Ficar sem treinar É uma situação patológica Para você ter uma ideia O cara que treina Depois de 14 dias sem treinar Ele dobra a quantidade de gordura visceral Que é a gordura que você fica Entre os órgãos E essa gordura Ela gera inflamação Inflamação Mas você diz o cara que treina profissionalmente Não, não, não O cara que treina Você tem uma ideia Se você só caminha A esteatose, né? A esteatose Não fala só caminha Aí é de fígado Ele vai fazer uma piadinha Não, não Não vou fazer mais não Eu prometo Foi sem querer Já já ele lança Eu não vou fazer mais Você não dá só caminha Não, eu não vou falar isso Não, desculpa doutor Foi sem querer Já já é Vou mandar não Vou mandar não Vai, Didi Não vai mandar? Não vou mandar não Fica tranquilo Entendi Não precisa ser um atleta profissional É tiquetó Que é tiquetó Entendi O cara que faz uma caminhada Quando ele para por duas semanas Já é o suficiente Para ele dobrar a gordura visceral Qual que é o problema disso? Porque você fala de gordura A pessoa pensa que é uma coisa estética Não é Gordura visceral Ela gera inflamação Quando ela é acumulada Quando você gera Essa inflamação sistêmica É como se o organismo Ele percebesse uma agressão Quando ele percebe uma agressão Ele se molda para essa agressão E o que ele faz? Ele aumenta a pressão arterial Aumenta a glicose Gera resistência à insulina E se você perdura isso por muito tempo Você fica numa situação que Você pega um cara que era extremamente saudável E você coloca ela numa condição de falta de saúde Perfeito Por isso que eu te falo que faltou boa vontade Faltou clareza de pensamento Mas assim, não é de surpreender Porque quem tomou decisão não foi médico E o pessoal exigiu dos médicos E aí eu coloco o capitaneado pela mídia A mídia exigiu dos médicos Que os médicos tivessem uma... Não é um consenso É um discurso único Dentro da caixa, né? Então, ou seja Prova que a mídia não sabe nada de medicina Porque quando você junta 10 médicos É para juntar 10... Mídia e jornalismo Pode falar jornalismo brasileiro Não tem problema É O jornalismo O jornalismo militante É isso aí Não, o jornalismo Porque um vai embalando no outro E tem medo de discordar Porque se discordar vai dizer que é do outro lugar E fica essa palhaçada E aí o que acontece? Eles exigiram que os médicos tivessem uma única opinião E carioca, quando você junta 10 médicos Você tem 10 opiniões diferentes Claro Com certeza E é por isso que avança a medicina Exatamente Quase todo campo você vai ter opinião diferente E eles querem que a gente tenha isso docilmente Cara, reunião médica é quebra-pau, cara Eu imagino É assim, ninguém levanta a voz, doutor Mas assim, se você levar para o lado pessoal Se tivesse uma figurinha icônica Você ia ver os caras se pegando tipo Street Fighter É Hadouken com voadora, cara Não tem muito Deve ser foda Pra onde sair Deve ser foda E quando eles viram que isso não acontecia O que eles vão fazer? Pô, os médicos estão mostrando Tem dúvida Em relação a, inclusive, como você comunica com a população Porque está na regra de ética médica Se você olhar na norma do Conselho de Medicina Que você não pode aumentar ou assustar seu paciente Aumentar a gravidade de uma doença Sim, sim Agora, como é que você vai falar A realidade de uma doença que você ainda não conhece Que está acontecendo? Então, pra mim, a mídia foi assassina Sabe, político foi assassino Político falando Eu lembro do Ricardo Zimmermann Que é infecto Excelente médico do Sul Ele enfrentou esses caras de peito Ele falou assim Eu quero saber onde que é o ambulatório do Flamengo de Tal Que eu vou mandar os meus pacientes pra ele cuidar Traga a mão de ser besta E os psiquiatras? Verdade isso E os psiquiatras, filho? O que tem os psiquiatras? Porra Então, tá igual a produção de carro Não tem peça pra repor Mas também A demanda Tem horário O povo inouqueceu Além de você ficar trancado em casa Além de você ficar É que eu Na época Até o tempo atrás Foi a época que teve mais Terminar casamento Que o cara não convivia com a mulher 24 horas Ué, na Europa Uma taxa de 70% de aumento de divórcio É, exatamente E aí, o que eu acho que falta? Porque assim, tudo que eu falei aqui A gente vai ter os comentários Vai ter o pessoal falando Mas uma coisa eu desafio alguém a negar Será que não era o momento de pôr mais a mão na cabeça E o ouvido no coração E falar mais o sentimento Do que da vontade e da raiva As pessoas falaram com o fígado Elas não falaram com a cabeça Então era aquele vômito de raiva Falou com bandeira Por razão, exatamente Falou com bandeira, pai Aí, meu Aí acabou E eu sou do Eu parto do princípio que é assim Atrapalhar é sempre ruim Se você está causando pânico Você não está ajudando Tá? E você não precisa ajudar todo mundo Você só precisa ajudar quem está do teu lado Mas não é todo mundo que pensa assim Isso que é foda, cara Isso que é foda Isso você não precisa ser médico Não, eu também acho Também acho Mas é que eu falo A gente teve tanta informação Ou certa, ou errada Eu não sei Cada hora vinha um bagulho, irmão É isso que é aquilo que convide aquilo Aquilo outro e não sei o que E vacina e não vacina Você tomar vacina você vira um lagarto Se não você vira um jacaré Foi tanta coisa que você falou Cara, eu não sei o que pensar Mas ninguém sabia, né? Até hoje não está sabendo Isso, ninguém sabia Não, e hoje a gente está Ainda no processo de entendimento O que também é Essa atenuação do vírus E o que vai virar pra gente O que eu acho que é o sensato Sensato é cuidado As vacinas, elas evoluíram Vacine-se Naquilo que sabe-se que existe segurança Vacine-se Parte do que é a diminuição dos sintomas do vírus É, porque a vacina Ela está sendo em massa Então as pessoas estão cada vez mais vacinadas Não tem discussão Não vacinar, na verdade O que tem, por exemplo Que a gente sabe Se você não vacinar Você vai ver esse negócio voltar Por exemplo, poliomielite Por que não tem poliomielite mais? Vacina-se é possível Zé Gotinha Mas uma vacina também De quantos anos E quantas comprovações científicas, né? Foram 13 anos pra desenvolvimento E eu concordo com você 13 anos Agora, meu amigo Vamos pensar o seguinte A gente está em 2022 A vacina do Zé Gotinha Foi feita aqui em que década? Sabin, sei lá Foi o Sabin Não sei quem foi Foi o Sabin Eu não sei quem foi Foi Salk Foi Sabin Foi Sabin Albert Sabin Na verdade, acho que foi Salc Não é isso, André? Não vou saber Não sei Eu lembro de Albert Sabin E aí, sabe 60, 70 anos depois A gente tem que ter um método Mais moderno pra fazer Nós temos Agora, veja Eu entendo essas coisas E aí, respondendo o teu comentário Que é uma coisa que eu acho interessante evoluir Eu vejo dois comportamentos no mundo Eu vejo as pessoas Que usaram isso pra separar as pessoas E vejo as pessoas que usaram pra unir É raro Quando a humanidade Ela se une em torno de um inimigo comum Você conhece um inimigo comum Mais perigoso que a doença? Teve gente que Teve a inteligência Ou a falta de inteligência De segregar as pessoas Isso já é uma coisa E aí eu vejo Que existem duas ideologias extremistas Que não se comportam Então Falando A gente tava falando da mídia O pessoal costuma falar A esquerda Cara, não é a esquerda Isso é bandido A esquerda Ela é fundamental Pro desenvolvimento de um país Assim como a direita É fundamental Pro desenvolvimento do país Porque elas se equilibram E eu vou te contar Como eu vejo Você me fala Se você concorda ou não Bom, basicamente O que a gente tem é o que? Duas formas de conviver Uma forma de cooperar E uma forma de competir Tudo bem? Ok, tá claro Beleza O que que é a característica Por exemplo Quando você vai ver Da esquerda É um processo de cooperação O que que é você ajudar Seu semelhante A ter uma visão mais humana De você falar Opa, peraí Na teoria Na princípio Perfeito Na teoria É isso que a gente Tá discutindo Tá bom? Até porque Quando você coloca Isso na mão do ser humano A prática é diferente E ele usa pra se valer daquilo E não pra fazer o certo Sim Então vamos voltar pra teoria A gente tá lidando Com cooperação Esquerda Cooperação Tá? Então você ter uma visão Humanista sobre as coisas Valorizar a vida humana Observar Que existem coisas Mais importantes Ou que o dinheiro Não compra Como por exemplo Sofrimento Que é a antítese Da ação dessas pessoas Como uma esquerda Que é pautada Pela humanização Ela desumaniza as pessoas Falando que Existe Tem que sofrer mesmo Pô Isso não cabe na minha cabeça Mas a gente tem a cooperação Do outro lado A gente tem a direita A direita é o mérito Conquistado pela capacidade É a competição E se a gente não competir O que que acontece? A gente não tem estímulo Pra ir pra frente Não evolui Exatamente Sem concorrência Não tem evolução Exatamente Existe a zona de conforto E o cara não avança Até porque É a competição De forma sadia Que vai fazer você Querer sair do seu lugar E ou superar o outro Que não tem nada de errado Com isso Ou superar a si mesmo Que é É válido Se for sem Fica da puti Sem sacanagem Não tem nada de mal Mas o que que acontece então? Quando você coloca isso No reino animal E no mundo comum Principalmente no mundo Onde você não tem educação Porque as pessoas Elas diminuíram Você sabe que A geração atual Ela é a única Que é menos inteligente Do que a anterior Sim Tem gente que estuda isso Mas por que? Porque é aqui Não lê É 15 segundos de conhecimento E já está bom Mas isso é outro papo Vamos resolver aqui Resolvendo aqui Então a gente tem A via da cooperação A via da competição Se a gente deixa a cooperação Desviar O que que acontece? Numa situação Onde a cooperação É total O cara que trabalha mais Ele vai olhar para o lado Vai falar Pô, mas eu estou cooperando O cara que não trabalha Pô, você tem que se mexer também Vamos se coçar, né irmão? O cara que não trabalha Vai falar assim Não, mas por que? Está tudo bem? Está indo tudo certinho? A coisa acomoda Vamos olhar para a via Do mérito Mérito é legal Ele só não é legal Quando você perde a humanidade Por quê? Porque o mérito Sem o que é A percepção do outro Vira crueldade Então Ele é mais racional Podemos dizer assim Ele é mais racional Mais pragmático Mais Mas o homem Ele não é pragmático Então você não pode lidar Pelo menos na minha visão Do que eu conheço Das pessoas Como eu trabalho Da minha profissão Que é trabalhar com pessoas As pessoas Elas são emocionais Também Todos são emocionais Outros muito menos Aí que está E outros desencapados A visão Desencapada Na visão que eu tenho Todos são emocionais O que eles são mais ou menos É racionais Tá Então a emoção É inerente a todos Mas a razão A alguns E o bom senso Menos ainda Quando a gente tem isso O que você tem Então das pessoas Se você lidar Como se fosse Só mérito O que você tem É simplesmente A julgamento De que as pessoas São 100% racionais E não dá pra você Fazer isso Logo Pra você ter O que é Uma sociedade saudável Você tem que ter Competição E você tem que ter Cooperação Vamos te dar um exemplo Pra você Ter um jogo De esgrima Você tem competição Ou você tem cooperação Esgrima Competição Você tem um jogo De futebol O que você tem Já é uma cooperação Entre 11 Contra os outros 11 Exatamente O que é uma sociedade Futebol Por isso que a gente Gosta tanto De Copa do Mundo É Brasil Gente Mas que papo sério Né cara Mas é bom É bom É só avacalhar Não Aqui Eu gosto Dessa Eu acredito Nessa Esticar A fórceps O pensamento O pensamento É bacana Pra tu me entender Também Eu também quero entender É bacana isso aí É fórceps É observando as pessoas Por exemplo Eu sou médico Eu tenho uma Uma orientação Política Social Você acha que Eu olho pra uma pessoa E eu pergunto Pra que partido Ela votou Antes de tratar Claro que não Certeza que não Você acha que Quando eu trabalhava No pronto-socorro Lá no SUS Lá Na Vila Maria Do lado da Vila Alpina Eu chegava pro sujeito E falava que votou em quem Certeza que não 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 Lógico E se eu visse Uma pessoa fazer isso Cara Eu ia escurraçar É É foda Isso não existe Agora Eu vejo pessoas Agirem dessa forma Então o que eu tento trazer No meu discurso E que aí a gente Acaba sendo Cotulado É Cara Você tem que pensar Em tudo que você faz Tudo Principalmente porque Essa questão De dualidade Da situação Ela mostra Que a realidade É uma interpretação Vou te dar um exemplo A gente tá com o saco Cheio de mimimi Pra caralho Eu também não aguento mais Eu na época de colégio Chato pra caralho Da jovem pan Marília 100,1 Não 100,9 100,9 Era igual A maior frequência de São Paulo Exatamente Marília era chique Bauru não era chique Era diferente A gente não gosta de Bauru A gente é uma rivalidade saudável Bom Os caras tem uma treta Uns tomam É uma rivalidade saudável Bauru e Marília É uma rivalidade É igual Botucatu E São Manuel também Tem umas tretas também Pessoal treteiro Naquela época Na época de Marília A gente Tinha apelido E aí Brigava Depois da escola Depois da mãe Fazia a gente ir na casa Do amiguinho Pedir desculpas E se abraçar Aí tinha que ir Um na casa do outro Semana inteira Pra fazer amizade Não, você vai ficar amigo Do Pedrinho Na marra Cara Você não queria Você não aguentava Mais eu Pedrinho Você já queria pedir desculpa Pra família dele inteira Só pra não ver mais o Pedrinho Você pensa Por que eu fui dar uma bolacha Nesse moleque Caralho Que cagada Mas assim Dessa época O que sobrou hoje Todo mundo É ofendido Agora para pra pensar A gente só entende Preconceito Quando o preconceito É com a gente Eu vou te contar Um Uma passagem Que assim É como eu entendi O preconceito E como Por exemplo Sempre que eu escuto A pessoa reclamar Eu paro pra ouvir Do que ela está reclamando Porque eu acredito Que algumas pessoas Realmente estão fracas demais E isso me dá medo Porque uma pessoa fraca Quando é solicitada Ela refuga E na minha profissão Por exemplo Não dá pra ter médico fraco Você vai ter um médico De pronto-socorro fraco Não, não dá Ai, eu tô ansioso Eu não vou atender esse infarto Não vou conseguir Ai, enfermeira Traz um Rivotril pra mim Por favor Não dá Não dá Porra, cara Não tem como Você for cagar na calça Põe uma fralda E continua atendendo Não existe essa possibilidade Não existe essa possibilidade Tudo a ver Exato Então Tem um limite Agora eu te falo o seguinte O que você acha De um médico Em 2000 2007 Tá Você chega com uma dor No cotovelo Aliás, pior Você cai de moto Você quebrou uma perna Deus me livre Que não aconteça Mas Nessa situação Você tá com medo Fragilizado Você sai Pra ter que ter operado Com dor Aí chega um médico De 120 quilos Pra te atender Com uma veia no braço Saltando Parece um cano de PVC Falar Não, não Vamos te operar Cara Levanta e sai correndo É só ver o cara Desse tamanho e sai E assim Essa história é verdade À medida que Na minha formação Poucos caras Eles Tinham Ou tinham como esporte Fisiculturismo Sim Sempre foi meu esporte Eu treino esse negócio Às vezes dos 11 anos de idade Caralho Tudo isso Ué, Marília O que você vai fazer Marília Você vai treinar E Enfim Correr atrás de coisa Correr atrás de problema Eu mexi nas gavetas lá Eu mexi Correr atrás de coisa Eu roubei uma de lá Eu roubei uma de lá Tá vendo? Fez bem Fez bem Fez bem E aí Eu não Eu levei a minha Pra lá Ah é? Aí eu falei assim Peraí lá Minha filha Que eu vou te mostrar Como é que a coisa Funciona aqui Onde o mato é ralo Peraí Fica fria Fica fria Quem prova aquela água Bola do céu Não é mesmo Não quer outra coisa Enfim Tirando essas histórias Então Estava em Marília Nessa situação Mas dentro do que era A minha formação Cara O pessoal olhava pra mim E olhava pro meu físico Falava assim Ah ele é vagabundo Quem tem tempo De ficar desse tamanho Ah ele enche o cara de bomba Não deve ser bom médico Um cara que toma droga Não é assim Ou então Ah meu Esse cara aí Porra Ele é Como é que fala? Ele é fútil Ele fica ligado nessas coisas Não tem cérebro Não tem cérebro Exatamente É porque ele quer saber Ele fica fortinho Torneirinha também Falava Torneirinha E o que Pra caramba Todo cara forte É só o coração de frango Piroca mínima E aí É coração de frango É É mas eu não tenho vergonha Nem medo de ir no banheiro General Eu vi os caras Que você viu O cara que falava isso Chegava na hora Eu entrava no Fechava a portinha Aí você olhava o pezinho Fazendo xixi sentado Ah parceiro Calma Mimimi Mimimi Não Mas tô falando Era justo Fazendo xixi sentado É justo O cara que falava Torneirinha Que fazia xixi sentado Ah Ah Eu tinha satisfação Sentado então Fulano O cara já dava Aquela apertada Mas o que é preconceito Preconceito é a pessoa Julgar a sua capacidade Por aquilo que ela enxerga Em você Então independente Da sua aparência O que a gente tem Que ter a sensibilidade Primeiro Tá te ofendendo A ofensa Ela só pega Se você aceitar Então faz parte Da sua estrutura De vida Né O que Ficar Ficar forte Ficar resistente Né Pô A minha vida inteira Eu tive apelido Que eu odiei Eu também Aliás Se você tem um apelido Que você gosta Não é apelido Né Vamos falar sério É verdade Mas quanto mais Você não gosta Mais ele pega Mais pega É um inferno Não adianta Eu tinha Ramelinha Ramelinha? Porque ela Não tinha uma ramelinha no olho? Não Porque eu era Magrelinha Pequenininha E branquinha Parecia uma ramelinha Meia calça Porque eu usava Umas meias compridas Porque eu fazia escoteiro E aí às vezes Eu pegava e falava assim Ah vou usar essa meia E usava meia Até o joelho Foda-se Cara E era meia calça Ah o meia calça Meia calça Quando eu entrei na faculdade Que do caralho Quando eu entrei na faculdade Era cintura Cara tem colega meu Até hoje É cintura do Paulo Cintura? Era o Paulo Cintura Olha a merda essa história Bom Cintura Primeiro que me olha Isso O trote foi o dia Que eu mais me diverti Na minha vida Os caras destruíram Minha roupa Até eu ficar semi-pelado Caralho Com resto de bermuda Aí os caras tacaram Um balde de tinta verde Em mim E falaram Calouro Você é o Hulk Me soltaram na esquina Da Brasil Com o Henrique Schalman Nossa Na frente daquele Mac Treco Nossa Uma da tarde Ou seja Bombando de gente Trânsito maldito Cara Falei meu Pode comprar hambúrguer Para a gente Se você sair daqui Antes de 10 hambúrgueres Aliás Antes de você conseguir 10 hambúrgueres Você não sai daqui Ah meu Eu parava Pintado de verde Na frente dos caras Eu não pedia nada Eu olhava e fazia E fazia assim A galera dava um dinheirinho Cara Era massa Eu lembro que em Ah isso era Estamos falando de 1999 Em 1999 Eu ganhei No farol 44 reais Em duas horas 44 reais Era uma fortuna A gente já entrou No Mac Treco lá Comprou o lanche para 10 Hoje você não compra nem o seu Não É 30 conto É A economia A economia Deu uma desandada bonita Não Tinha lanche de centavo Nessa época Tinha lanche de centavo A gente comprou Uma lanche Para caramba E eu me diverti Para caramba Porque era uma coisa Tão esquisita Cara Eu lembro de um pessoal Vindo num uninho Era quatro meninas Vindo num uninho E assim Eu via Que ia dar bosta Porque Elas olharam E falaram Não tem uma coisa verde Na rua Que isso cara Só que o farol fechou De repente eu peguei Fiz assim E falei Ah sim De repente eu escuto O solninho Aquela freada seca E as meninas Fazendo tudo Aquele sayonara Cara Impedi um acidente Ali E meu Era grana Para caramba Me diverti Para caramba Cheguei na faculdade Aí a galera começou Ah É o pau-cintura É o pau-cintura É o pau-cintura Aí chegou Um Chegou um Veterano Para mim E falou assim Cara Acho que era o Marcelo Promissão Hoje ele é Acho que foi o Marcelo Promissão Gente boa pra caramba Hoje ele é cirurgião plástico Muito bom Aí o Promis olhou E falou assim Ô Calouro Como você chama? Aí eu falei Paulo Aí ele Ah Você tá zoando Aí eu falei Não velho Por quê? Aí ele saiu rindo Aí que eu descobri Que os caras falaram Ah cintura 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 Meu Paulo Cintura Meus professores Me chamaram de cintura No pronto-socorro Me chamaram doutor Cintura Tinha paciente Que vinha procurar E falou assim Eu vim procurar o doutor Cintura Você falou cintura É do caralho Não Teve paciente Reclamou o cara Eu peguei Entreguei a receita Tá aqui A senhora O senhor mentiu O senhor mentiu pra mim Não senhora Tá aqui O que eu falei Pro senhor Me falaram Pra procurar o doutor Cintura Que era muito bom O senhor é Paulo Cavalcante Muse Onde já se viu Mentir O senhor se passando Por outro médico O senhor não é doutor Cintura Não minha senhora É meu apelido É que é um nome Que ele é conhecido Ninguém sabe o nome dele Coitado Aliás que bom Que você chama Paulo Agora eu sei Tchau